Oi, colegas da internet, aqui o professor Dalton do Consciencial.org falando, escritor na área da consciência, espiritualidade, bioenergética, viagem astral e afins. Eu quero destacar um ponto importante que tem aqui nessa minha obra, Viagem Astral, o Guia do Estudante, e quebrar uns mitos que estão se repetindo cada vez mais na web e na internet, se perpetuando. Então, assim que se criam os mitos. Um inventa, fala sem base nenhuma, ele diz o que acha, o que tem na imaginação dele, e os outros vão copiando e repetindo. Então, é um item aqui, eu estou no sumário da obra, e está aqui no item 8. Item 8. Existe alimentação específica para descalcificar a pineal? Então, nós vamos ver. Então, eu adoro quebrar esses mitos. Eu sou tácito, direto. 8. Não, é tudo balela. O que funciona são as práticas bioenergéticas contínuas. Então, isso é uma invenção, uma imaginação. Não existe nenhuma informação do astral. Quem falou sobre a pineal foi o André Luiz, pela caneta do Chico Xavier. E tem as pesquisas do Dr. Sérgio, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre a pineal. Mas, que eu saiba, ele não falou nada sobre a alimentação, porque isso demanda de pesquisa. E é difícil você pesquisar a pineal numa pessoa viva. Você teria que acompanhar a vida dela inteira, acompanhar, controlar a alimentação. Eu nem sei se é possível, através de ressonância magnética, o RM, determinar se a pineal está calcificada ou não. Só que, com o decorrer da idade, ela vai se calcificando. Mas, e daí? Por exemplo, o Chico Xavier era médium e trabalhou com a mediunidade dele muito bem até o fim da vida. Por exemplo, o Wagner Borges tem a mesma idade que eu. Nasceu no mesmo ano. Nós dois somos de 1961. Eu sou de abril, ele é de setembro. Ele é um médium excelente, continua trabalhando com a corda toda e até cada vez melhor. Então, tem muito mito na internet. Tem que ter cuidado. Então, eu estou dizendo que não, não existe alimentação. Existe alimentação saudável, que vai fazer bem para todas as glândulas, todos os órgãos e para a pineal também. Mas, é muito mito, é muita invenção. Vamos ver um outro item interessante que eu deixei marcado aqui. Eu pergunto, qual que é a diferença entre aura e psicosfera? Que são termos muito semelhantes, dependendo do contexto, são iguais. Então, eu vou ler esse trechinho para vocês. São dois parágrafos. Por que a psicosfera é maior que a aura? Entenda que, embora o significado intrínseco dos dois termos seja o mesmo, o contexto, os momentos são diferentes. Se soubermos explicar conforme o momento, até podemos intercambiar, trocar os termos. Mas a psicosfera tende quase sempre a ser muito maior. É natural. Se o projetor está se desdobrando, literalmente, ele está levando boa parte do seu duplo etérico e ainda o cordão de prata. Achei um errinho na obra aqui, que eu não tinha visto. Ele está empurrando, energeticamente, o campo como um todo para fora. Assim, o campo, ou seja, a psicosfera, ganha volume em comparação com a aura. Então, esse é o comentário que eu quero deixar nesse vídeo hoje aqui para vocês. Um grande abraço. Eu convido você a conhecer meus livros e as minhas obras. Tudo de bom. Tchau.